Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal do Pedrosa. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Hoje a gente vai trazer muita coisa aqui para vocês, as últimas notícias do Vasco dessa quinta-feira, dia 22 de fevereiro. Mas como eu sempre peço, não esquece de deixar seu like nesse vídeo, compartilhar, se inscrever se você ainda não for inscrito no canal e ativar o sininho das notificações. A gente vai falar muito sobre esse burburinho aí que está rolando nas redes sociais em relação ao Giroud, a torcida do Vasco invadindo o Instagram do francês. A gente vai trazer para vocês o que realmente tem por trás dessa história aí e também como é que está a movimentação do Vasco nessa janela de transferência, quais são as prioridades no mercado e várias outras coisas. Então fica com a gente aqui nesse vídeo para se atualizar de tudo que está rolando lá no Gigante da Colina. Começando a falar sobre essa situação envolvendo o Giroud e a torcida do Vasco, para quem não sabe, caiu de paraquedas aqui, não está entendendo o que o Giroud tem a ver com o Vasco, é porque ele deu uma entrevista falando que tinha o interesse de um dia deixar o futebol europeu, mas não falou em relação a país, a time, nada disso. Só que a torcida do Vasco, vocês sabem muito bem, começou a falar do Giroud, uma possibilidade e ele já jogou junto com o Paie, então a galera começou a sonhar, começou a especular. inclusive a página brasileira da Ligue 1, que é a liga francesa, publicou uma foto, vou deixar aqui para vocês verem, deles dois juntos falando, já imaginou os dois jogando juntos novamente? Então assim, aí a torcida do Vasco foi a loucura e invadiu o Instagram do Giroud pedindo que ele viesse para o Vasco, né? Isso é comum, a torcida do Vasco costuma sempre fazer isso, invade as redes sociais dos jogadores, da família, da esposa e do Giroud não foi diferente, então, só que é bom a gente frisar aqui que até o momento, pelo menos, isso não passa de uma história, de uma brincadeira, não tem nada concreto em relação a isso, não tá acontecendo nada, a gente não vai fazer sensacionalismo em cima dessa notícia, então, é bom a gente deixar isso bem claro aqui, que até o momento, pelo menos, não tem nada envolvendo o Giroud e o Vasco, que não passa de uma brincadeira da torcida com esse desejo de ter o francês na equipe. Eu tava dando uma olhada nas publicações dele e, antes, as fotos dele não chegavam nem a mil comentários, por exemplo, e com essa onda de vascaínos no Instagram, já passou de 60 mil, então, assim, é coisa astronômica, é uma invasão mesmo, Cruz Maltina no Instagram do Giroud, ele não deve estar entendendo nada, a gente não sabe, né, se ele falou com o Paê sobre isso, assim, é uma resenha legal, mas não tem nada em relação a isso, não passa de uma brincadeira. Agora, eu vou deixar um trechinho aqui do Pedrosa falando sobre isso pra vocês. Fica pra gente essa história da torcida do Vasco invadindo as redes do atacante francês Giroud. Só história. É mesmo? Cara, o Giroud jogou com o Paê na França, né, na Eurocopa, eles foram companheiros de seleção, então, o fato do Giroud também estar com o seu contrato acabando lá no Milan, faz a torcida do Vasco ter esse movimento aí, de querer ele aqui, mas isso é uma grande utopia, né? Saiu também uma notícia de que o próprio Giroud teria uma vontade de ter uma experiência fora da Europa, isso é uma grande utopia hoje, né? Eu não sei, o futebol pode acontecer qualquer coisa, como o Paê veio parar aqui no meio do ano passado. Mas como é que decidiram? Alguém fez um sorteio de equipe domingo? Foi isso, é loucura. Giroud, é isso? É exatamente isso, é loucura. Uma pessoa sobe, ah, o meu sonho é ver o Giroud no Vasco. Aí começa, Giroud no Vasco, Giroud no Vasco, torcida de maluco. Mas isso não barulha? Cara, barulho, o cara com certeza vai chegar lá, porra, por que tem um monte de torcedor aqui no meu Instagram, invadindo o meu Instagram? Aí ele vai e manda uma mensagem pro Paê, Paê, que história é essa aqui, cara? Aí ele vai e explica, mas assim, até o cara tomar uma decisão de vir pra cá, até o Vasco procurar o atleta, a gente tá falando aqui de um jogador de alto calibre, jogador de Copa do Mundo, campeão de Copa do Mundo. Foi titulada a França na última Copa e foi titulada a França na Copa onde a França foi a campeã. Então assim, é um salário astronômico, tem muitas coisas. E o que que é isso, astronômico? A astronômica é 2, 3 milhões de reais, Fernanda. Caramba. Isso que é astronômico. E essa questão aí já deu certo no Flamengo uma vez, a torcida contratou Davi Luiz. É. Tudo começou assim. Mas aí o é brasileiro. Mas só vai ser um brasileiro, não é mais fácil. É, mas é com, 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 morando na Europa, fazendo a vida toda na Europa. Não é, é. É complicado. Faz diferença, tá? Essa pressão toda faz diferença. Mas hoje é utopia, não tem... Se você, se você pudesse escolher, ia trazer esse jogador? Se eu tivesse bala na agulha, traria. O Giroud é jogador de... É craque, Fernanda. Eu discordo. Sério, Rafa? Pela primeira vez eu discordo do Pedrosa. O quê? Porque o Giroud viria pra ser reserva do Verrete. Olha, Rafa. O Giroud e o Verrete juntos, com o Piton cruzando. Nossa Senhora. Era gol toda hora. Agora, sobre o Esforza, que foi o último reforço do Vasco anunciado, né? Tá prestes a estrear. Ele deve ser relacionado pra essa partida contra o Volta Redonda no sábado, pela décima rodada do Campeonato Carioca. Então, é possível que ele faça a sua estreia já nesse jogo. Muita gente fala se ele vai chegar pra ser titular, como é que vai ser. E, como o Pedrosa sempre fala, a gente sempre deixa claro aqui pra vocês, vai chegar pra brigar por posição. Isso é normal. No time do Ramon Dias, isso acontece com todo mundo. O próprio Payet brigou por posição. Então, não vai chegar já sendo titular. Mas é importante que é um bom jogador. Foi muito bem no pré-olímpico com o argentino. Inclusive, ganhou do Brasil. Muita gente falou que ele botou o Hendrick no bolso nesse jogo. Ele jogou muito bem. Então, a expectativa em relação ao garoto, né? 22 anos, é bem alta. E eu vou deixar aqui agora um trechinho do Pedrosa falando sobre essa situação pra vocês. Vai brigar por posição. Assim como qualquer atleta que chegar hoje no Vasco da Gama. Mas ele é no Zé Gabriel, né? É. Ele joga de primeiro volante, prioritariamente. Só que ele tem características diferentes. É um cara de saída de bola, de bom passe, de uma proteção ali na defesa. Ele pode jogar junto com o Zé Gabriel sem problema nenhum em determinados jogos. Eu sempre falo isso aqui. Às vezes, o Ramon Dias gosta de mudar. Pode colocar dois volantes de contenção, mas com boa saída de bola. Então, ele vai brigar por posição. Não tem jeito. E qualquer jogador que chegar hoje no Vasco da Gama, não interessa se ele é craque, se ele não é. Ele vai brigar por posição. Vale lembrar, o Pae brigou por posição. O Pae só buscou a posição dele como titular nessa temporada. Então, pra mim, isso é um aspecto do trabalho do Ramon Dias, onde ele prioriza a meritocracia. Pra jogar no Vasco, tem que estar bem. Não adianta só ter nome. Agora, eu vou deixar aqui um recado do Pedrosa com a Simples Reserva pra vocês. Dá uma olhada. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Pra mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor. É o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular pra SQR Code aqui na tela, ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja pra homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá. Vem comigo. Tamo junto. Lembrando que com o código PEDROSA10, vocês têm 10% de desconto na Simples Reserva é só clicar nesse link que tá aqui embaixo na descrição ou apontar seu celular pro QR Code que tá aí na tela. Ainda sobre esse jogo contra o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca, muita gente falando se o Vasco ia com time misto, ia poupar, porque tem compromisso na Copa do Brasil na próxima semana. Mas não, o Vasco vai com time completo. Teve a semana cheia pra treinar, pra descansar. Então, com certeza, o Ramon Dias vai mandar o que tiver de melhor, até porque o Vasco ainda não tá classificado pra semifinais, né? Precisa vencer pra ter uma tranquilidade maior aí, pra ir pra última rodada tranquilo. Então, com certeza, o Ramon Dias vai com time titular, vai com força máxima pra esse jogo, que vai acontecer no Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. Os ingressos já foram esgotados. A torcida do Vasco, como sempre, em todos os lugares fora do Rio, dá um show. Então, é expectativa de mais um espetáculo da torcida do Vasco lá em Cariacica. Lembrando que depois do jogo contra o Volta Redonda no sábado, pelo Campeonato Carioca, o Vasco tem compromisso contra o Marcílio Dias pela Copa do Brasil. Primeira fase, o jogo que vai ser lá em Santa Catarina, o Vasco joga como visitante. E nessa etapa da competição, o time visitante tem a vantagem do empate. Então, o Vasco joga pelo empate contra o Marcílio Dias. Mas lembrando que isso é muito perigoso, né? Inclusive, o Cruzeiro foi eliminado ontem pelo Souza da Paraíba. Então, o Vasco tem que ir com tudo pra cima, buscar a vitória em primeiro lugar, com certeza, pra poder avançar aí na Copa do Brasil, que, antes de tudo, é uma competição importante. E também, em relação aos valores que o time ganha a cada fase que vai passando aí nesse torneio. Agora, em relação ao mercado, o que a gente tem pra falar pra vocês é que o Vasco tá, sim, ativo ainda nessa janela de transferências. Pretende ainda trazer alguém, pretende trazer alguns nomes. E o foco principal dessa janela é um atacante pra ser reserva do Verrete. Então, o Vasco não parou. Outra notícia legal também é que o Pumita, o Léo Jardim, o Zé Gabriel, o Piton e o Léo chegaram a 50 jogos pelo Vasco e ganharam uma camisa comemorativa com o número 50. Vou deixar a foto aqui pra vocês. E eles foram homenageados pelo Vasco. Deram uma entrevista especial pra Vasco TV falando sobre isso. E foi bem legal. Quem quiser conferir, tá lá no YouTube do Vasco. E hoje saiu uma entrevista do Alexandre Matos pra CNN Brasil. Ele falou um pouco sobre essa relação com a 777, o trabalho que vem sendo feito. E, mais uma vez, ele deixou claro sobre a questão do trabalho a longo prazo. De ver os resultados a longo prazo. De reestruturar o Vasco, tudo que tá acontecendo. E eu vou ler algumas aspas dele que eu achei interessante aqui pra vocês. Ele falou assim. A gente precisa enxergar o futuro pra imaginar o que vai acontecer. Enxerga um Vasco muito forte, com um protagonismo sólido e não de imediato. Ou seja, ele deixou claro mais uma vez sobre esse processo pra ver os resultados do Vasco. E ver toda essa mudança a longo prazo e não de imediato. E aí ele completou falando. O Vasco vai se reorganizando, vai buscando o seu protagonismo. E ele não pode ser só dentro de campo. Ele precisa ser em gestão, em organização, pra conseguir estar no patamar que todo mundo quer. Então, ele fala que precisa arrumar a casa. Precisa de muita coisa pro Vasco realmente voltar a ter um protagonismo não só dentro de campo, mas também fora de campo em relação aos outros clubes aí do Brasil que conseguiram fazer essa reorganização. E agora falando um pouco sobre o Gabriel Peck, que foi vendido pelo Vasco ao Los Angeles Galaxy da MLS. Ele foi vendido por 50 milhões de reais. Ele chegou hoje lá em Los Angeles. Teve uma recepção calorosa dos torcedores de lá. Inclusive, tinha bastante gente no aeroporto esperando por ele. Eu vou deixar aqui alguns vídeos pra vocês verem como é que foi essa chegada do Peck lá nos Estados Unidos pra se apresentar ao seu novo clube. Ele é o galo, seu! 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 E falando sobre esse jogo contra o Volta Redonda pela décima rodada do Campeonato Carioca Nesse sábado, eu tenho um aviso para vocês, se liga O gigante da colina vem embalado para confirmar uma vaga Nas semifinais da Taça Guanabara Você sente a energia da torcida do Bascão Mudo ou nada Tem Vasco da Gama e Volta Redonda Bateu 10 aqui Sábado, 5h15 da tarde Do Bascão Pelo Campeonato Carioca 2024 Futebol no SBT, a paixão é aqui Então é isso, como vocês sabem, todos os jogos do Vasco como mandante nesse Campeonato Carioca São na tela do SBT com o nosso amigo Lucas Pedrosa na transmissão Então para todo mundo ficar ligado no sábado É dia de ver Vasco e Volta Redonda no SBT com o Pedrosa Trazendo todos os comentários para a gente com a qualidade de sempre Então é isso pessoal, por hoje é só Essas foram as últimas notícias do Vasco Lembrando que qualquer novidade a gente está de volta por aqui E também fiquem de olho nas redes sociais Que qualquer notícia a gente também informa vocês por lá E como eu sempre peço, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo Compartilhar, se inscrever se você ainda não for inscrito E ativar o sininho das notificações Até a próxima, tamo junto! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza